Oi meninas do YouTube, no vlog de hoje eu vou mostrar para vocês uma dica muito rápida e simples com pouco material como você vai fazer para identificar os lápis de cores que você comprou para o seu filho e este ano de 2024, seu filho não perde mais lápis, vem comigo caixa de lápis de cor da marca que você optou comprar para o seu filho este ano vocês vão precisar de uma faquinha de serrinha, de preferência tem que ser de serrinha uma caneta de preferência azul ou preta já até marquei minha mão aqui para ver se ela estava funcionando mas se você for mais inteligente que eu, você não precisa riscar a sua mão você pode simplesmente riscar a caixa de lápis de cor do seu filho para fazer o teste se a caneta está ou não funcionando vamos começar pelos lápis maiores vou tirar todos, retire todos os lápis da caixa para você certificar que não tem realmente nada dentro e vamos fazer aqui por unidade o lápis, desta forma, você vai pegar o lado que não tem ponta nele e vai tirar uma lasca você aperta a faca no lápis, aperta o máximo que você consegue e tira a lasca desta forma está vendo como ficou? desta forma aqui e agora aqui a gente vai colocar a identificação melhor, vamos fazer isso em todos os lápis e depois a gente faz as identificações primeiro lápis vamos no segundo lápis de preferência não retire a marca d'água do lápis, tá bom? então eu indico que vocês retirem assim, nesse ângulo assim, onde não tem nenhuma marca, nenhuma numeração do lápis escolha um lugar onde não tenha nenhuma marca d'água do lápis da marca do seu filho e assim também é mais fácil a identificação do material escolar vamos para o quinto lápis aperte a faca de serrinha em direção ao contrário, você corta o lápis não pode ser muito profundo o corte, tá? tem que ser um corte raso, onde você vai retirar um pouco da camada da tinta do lápis porque senão assim você vai danificar o lápis, você colocar muito profundo o corte que você vai fazer a identificação novamente, vamos lá, retira aqui uma parte onde vai ser a identificação em linha reta ó, como vocês podem ver, eu estou optando sempre pela mesma medida, para ficar uma medida padrão dos lápis e retirando uma camada só para fazer a identificação do lápis cuidado para não ser uma camada muito profunda que atinge lá o núcleo do lápis que é onde está o grafite porque assim na hora quando chegar nesse ponto a criança não vai conseguir apontar o lápis sempre vai estar danificado então vamos lá tentar fazer uma camada mais fina que não seja tão grossa para não danificar o lápis olha esse lápis aqui ele já arrancou a lasca sozinho mas vamos lá, tiramos mais uma lasca falta pouco agora vamos para esse eu estou aqui tirando toda essa parte, essa região, limpando com vocês antes mesmo de fazer as identificações dos lápis porque eu quero fazer tudo junto, passo a passo, para vocês entenderem, compreenderem vamos lá tirar novamente a lasca do lápis esse eu fui mais gentil com o lápis eu não danifiquei tanto vou fazer uma camada mais fina tira uma camada mais fina para não danificar o lápis que o seu filho vai usar durante o ano escolha a região onde não tem nenhuma marca d'água do lápis e faz a remoção da tinta retirando com a faca de serrinha fazendo assim como o lápis fica só removi só a tinta do lápis e um pouco da madeira vamos lá novamente já estamos quase terminando aqui esse aqui é um tutorial rápido de como você pode fazer para identificar os lápis do seu filho ou da sua filha para esse ano de 2024 então se você gostar desse conteúdo se foi útil para você compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas que tem filhos para esse ano de 2024 estudarem agora vamos pegar com a ajuda da caneta vamos pegar a caneta e o lápis que já está todos removidos as partes da madeira onde você vai fazer a identificação do nome do seu filho se o nome do seu filho for muito grande você coloca só o início e o sobrenome aqui eu vou colocar só o início e o sobrenome da minha filha que é Liz Grock vamos lá vou fazer aqui a identificação para vocês verem é um pouquinho desafiador escrever no lápis porque eles tem uns degradê mas dá certo vou escrever com símbolo eu acho próximo lápis ó esse deu certinho quase não deu a distância vou tentar fazer cursívolo agora e aí conforme você vai escrevendo você vai guardando na caixinha para você não se confundir ficar rolando os lápis várias e várias vezes bora lá de novo tentar escrever agora em cursívolo não dá muito certo tem que ser em em forma mesmo Liz Grock esse quase que não deu mesmo vamos colocar aqui precisaria de um apoio né tipo assim tá em um local e eu apoiar vou tentar fazer aqui um pouquinho mais distante da câmera vocês vão acompanhando aí que precisa ser fixado mesmo a madeira precisa ser danificada precisa ser marcada para não correr risco de apagar esse nome Liz olha ela precisa ser realmente afundada aqui ó esse deu melhor Liz Grock ó como ficou bem melhor que os outros então apoie o lápis na numa base escreva o nome e o sobrenome do seu filho vamos colocar aqui vou fazer os outros nesse lápis nós identificamos como Liz Grock porque é importante você fazer a identificação do lápis do seu filho o motivo da identificação é bom que quando a criança levar o material escolar para casa caso não seja o material dele automaticamente a mãe vai identificar que aquele material não pertence ao seu filho vai comunicar com a escola vai perguntar o que que está acontecendo que vem material de outro coleguinha na mochila do seu filho e assim vice-versa se vier algum material que não é da minha filha vou conseguir identificar de qual criança é e vou estar fazendo a devolução na escola e quando não tem a identificação do material escolar os pais ficam sem jeito de chegar até a escola e comunicar que o filho está chegando com o material que não pertence a ele e o motivo de você fazer a identificação é por segurança do seu filho e também para você conseguir identificar quais são os materiais ou não do seu filho caso algum coleguinha tenha um material igual da mesma marca e aqui o importante nem é tanto que a sua letra seja perfeita o que importa é você fazer a identificação e você conseguir ler a sua própria letra porque caso o material escolar do seu filho esteja com outro amiguinho você vai conseguir identificar que aquela letra é a sua e que esse material pertence ao seu filho então a identificação do material escolar do seu filho é de grande importância isso daqui não é um ego isso não é ego isso aqui é uma segurança tanto para o seu filho como para os amigos dele também e também para a segurança total da escola porque sendo assim quando a gente for procurar o lápis ou outro material escolar do seu filho vai saber fazer a identificação e assim encontra com mais rapidez então você não perde tanto tempo em ficar procurando em justificando o lápis dele é tal cor de tal formato de tal marca você não vai perder muito tempo vai ter a identificação então a identificação vai ser rápida vai te levar ao ponto e assim você vai economizar energias para não estar desgastando energias à toa ou desnecessária brigando por material e essa identificação é mais óbvia mais clara e esse foi um tutorial ensinando a você passo a passo de como fazer a identificação dos lápis de cores da sua filha para estudar esse ano de 2024 minha filha tem 3 anos de idade vai estudar pela primeira vez em uma escola particular e assim vai facilitar a minha vida vou economizar energias de ficar justificando para a escola qual é a marca do lápis qual é a cor do lápis que está perdido com a identificação a professora vai localizar com muito mais rapidez e vai ter menos dor de cabeça tanto para mim mãe como para a escola também para a mãe dos coleguinhas se você gostou desse tutorial que eu te ensinei de como você identificar o material escolar do seu filho compartilhe com todas as mães que você conhece porque eu fiz com muito carinho esse tutorial para você não esquece de deixar o seu like porque assim você vai me ajudar com o trabalho que eu fiz aqui porque leva tempo se eu não estivesse gravando eu conseguiria ter feito com muito mais rapidez então eu tive que posicionar câmeras eu tive que pensar no que falar para você para poder te ensinar já se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito aqui no meu canal não esquece também de deixar o seu sininho ativado para você receber todos os meus daily vlogs eu posso dia sim, dia não aqui sou mãe de dois bebês sou uma artista circense eu moro e trabalho no circo e vou estar postando sempre para você obrigado por você ter acompanhado o meu vlog ensinando o meu primeiro tutorial aqui no canal beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau